O que é que eu vou pra cá? É. É, a vida do Leon tá no máximo já. O Leon só porque tem joga de consciência, mano. Mas a vida dele tá no máximo já. Nossa, essa parte é treta, mano. O Leon? O Leon? O que é isso? 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 Meu Deus! Sai da minha frente, cara! Eu preciso entrar aqui! Eu preciso entrar aqui! Eu passei, velho! Foi treta, mas eu passei. Ah, o maluco não morreu ainda não? Meu Deus do céu. Mas então é feio, hein, bichão? Caralho. Caralho. Meu Deus do céu, passei. Valeu, falou. Caralho. Caralho. Ai, caralho, qual? Matei. Oh, demorou, hein, bichão? Caralho. Caralho. O maluco resistente da porra. Deixa eu vasculhar lá pra ver o que que tem aqui agora. Já nem sei lá pra que lado que eu tenho que ir, velho. Caralho. 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 τάil. Ah tá, o elevador traz de volta Ah, vai Valeu, Ruanzinho Mano, Viego, seja bem-vindo, cara Muito obrigado pelo follow, boa noite, meu mano Ó, vamos lá, então Tem que ir pra lá Pra escada É, inscrição, é, exclamação loja, irmão Exclamação loja, lá vai ter vários itens Pra galera pegar Você acabou de dar o follow, você já ganhou uns 300 pontos E aí, conforme você assiste a live, você vai ganhando mais pontos Você garante lá tua inscrição, fechou? Qualquer dúvida, você me pergunta Demorou? É nóis, então É nóis, meu querido E ó, amanhã, não sei se você está sabendo Tem sorteio de 2k de RP 2k de RP De 50 reais de RP Um pra subs e um pra Pra galera do Instagram Não sei se está participando já Calma aí, mano E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tem que continuar descendo? Mano, eu vou aqui não, mano. Tem mais coisa pra pegar. A cabana só tem essa. Então é isso, mano. O que eu posso fazer é voltar e ver o que tem. Pro outro lado. Eu vou descer aqui, né? São as minhas duas escolhas. Vim pra cá ou ir lá pro outro lado. Eu vou vir pra cá primeiro pra ver. Ué. Eu tô aqui de novo, mano. Não é possível. Preparou que você acertou mais skill shots depois de jogar as lentilhas 4? Você acha, mano? Ah, eu voltei, né, mano. Não tem outro lugar pra ir, galera. Tem que descer lá mesmo, mano. Vamos viajando, velho. Ah, eu tô maluco ali. Ah, eu tô maluco ali. Só tem o MP que tá zerado e o resto é tudo completa. Ah, você tá dizendo, Lanzinho, que vocês percebem mais coisas do que eu, tá ligado? Vocês estão prestando mais atenção do que eu, assim, nesses detalhes. Pode ser, velho. Pode ser que sim. Ah, eu vou... Hehehe, obrigado. O que você está comprando? O que você está comprando? Cadê o... O que você está comprando? 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 É a pistolinha mais forte né mano, por que porra, deixa eu falar hein. Acho que já foi tudo né, então vamos ver, é só organizar a bag agora. Tudo certo aqui. A coisa tá sem bala, deixa eu ver se consigo aumentar a capacidade dela. Tudo bem que eu já falei aqui um monte de coisa né, vamos ver, com a parte de 40, tem que vender alguma coisa. O que você está vendendo? Caralho velho, eu vou vender o que mano agora? O que você está vendendo? Ah foda-se vai, por favor, vejo isso. Vamos dar o save aqui vai, tanta loucura. Tchau. Tchau.